Esse vídeo é pra você que não gosta de películas em seu filme escuro no carro. Olha a proposta que a gente fez nessa BMW. O Alex, dono desse carro, também não gosta de películas, mas sente muito o desconforto do sol. O sol machuca muito a pele dele, estraga também o interior do carro. Então aqui nós colocamos o combo de alto rendimento Premium Black, uma película transparente. Nem dá pra ver que tem película no vidro. Vou mostrar aqui pra vocês. Isso aqui é a chancela do material. Colocamos aqui também no para-brisa. E agora sim, ele vai conseguir ter um conforto térmico muito grande dentro do carro. Vai ajudar a proteger esse interior do carro aqui, que é bem bonito. O painel, os bancos, além de proteger a pele. E olha que visibilidade top. Totalmente livre de distorção. Se você, assim como o Alex, não gosta de películas escuras, vem pra ágil filme colocar o combo de alto rendimento Premium Black.